mentiram pra você quando falaram que sabendo o campo harmônico você ia tocar de ouvido ou ia tocar todas as músicas do mundo pois é galera, se alguém já te disse isso foge, porque não é bem assim que funciona não é por aí que funciona vou te passar nesse vídeo aqui uma série de coisas que você precisa saber sobre o campo harmônico e de uma forma já aplicada aqui ao cavaquinho mas antes, claro, já me segue aqui no YouTube se inscreva no canal, me siga no Instagram arroba músico Leo Soares o link dos nossos cursos pra você que quer começar do zero no cavaco, no banjo tá aqui na descrição desse vídeo e o meu Instagram, o meu WhatsApp também vamos lá galera, como assim você sabendo o campo harmônico você não vai tocar todas as músicas do mundo se alguém te disse isso, essa pessoa mentiu pra você porque o buraco é muito mais embaixo esse aqui na sua tela é o campo harmônico de dó maior nós temos o dó maior, o ré menor, o mi menor o fá maior, o sol, o lá menor eu já vou colocar aí o si meio diminuto legal, perfeito só que eu não conheço nenhuma música que siga exatamente essa sequência de acordes toca uma música aí Leo, no campo harmônico de dó a música tá em dó ah, beleza não conheço e nem soa bonito de ouvir não, não olha, mas e aí? então como que funciona? o que eu faço? o que eu tenho que estudar então? agora eu fiquei totalmente perdido achei que se eu soubesse o campo harmônico eu ia tocar de ouvido todas as músicas ia, putz, tirar onda e era só isso que eu precisava saber não você quer tocar de ouvido? você quer tocar sem cifras? vou te passar aqui o caminho das pedras mas que funciona é isso que você tem que saber e ó lá no meu curso no método TAC nosso curso teórico eu vou pegar na sua mão e vou percorrer esse caminho com você porque no grupo de suporte do Telegram eu tiro todas as suas dúvidas nossa comunidade tá aumentando muito é um curso que a gente lançou esse ano e graças a Deus a galera tá gostando muito inclusive vou fazer um vídeo depois só trazendo alguns depoimentos ou vou colocar nesse vídeo mesmo alguns depoimentos da galera do método TAC tá bom? vamos lá galera então ó o que você precisa saber? você precisa sim saber o campo harmônico mas antes de entender o campo harmônico você precisa estudar os intervalos a escala maior no mínimo pra você entender o campo harmônico maior você tem que estudar a escala maior não tem como você entender de fato compreender como que foi montado cada acorde se você não souber a escala você pode pegar a parte prática que é o que? ah aqui ó primeiro acorde maior segundo acorde menor terceiro acorde menor quarto acorde maior o quinto acorde maior com sétima o sexto menor e o sétimo meio diminuto legal funciona sim? funciona também pra você entender de fato você tem que estudar beleza mesmo sabendo isso daí um maior, dois menor três menor, quatro maior isso não vai te dar música o que você precisa colocar e entender que pode aparecer é isso aqui ó por exemplo meu coração ó meu coração está radiante sol mi com sétima eita o que esse mi com sétima tá fazendo nessa música que a tonalidade é sol é dó perdão o mi com sétima ele está preparando o lá menor ou seja ele é um dominante secundário do lá menor ele é o dominante do lá menor nesse caso que ele é um dominante secundário que tá preparando aqui outro acorde do campo harmônico o lá menor está no campo harmônico de sol de dó beleza perfeito então mi com sétima nesse caso ele se justifica porque ele está preparando opa já matamos aí pô quer dizer então que fora os acordes do campo harmônico eu preciso saber também o quinto grau de cada um desses acordes positivo é isso mesmo o quinto grau de cada um dos acordes do campo harmônico no método TAC tem uma tabelinha só com isso campo harmônico de dó e aí eu vou além agora a gente vai falar aqui não só o quinto grau mas como o dois também ou seja você precisa saber o dois cinco de cada um desses acordes o samba galera ele gira em torno do dois cinco pois é o samba gira em torno do dois cinco então você precisa saber fora o dó qual é o dois cinco de ré menor mi meio diminuto lá com sétima qual é o dois cinco do mi menor fá sustenido meio diminuto si com sétima tem uma música aqui que ela já começa aqui e depois de tanto tempo fá sustenido meio diminuto si com sétima e essa música é em dó olha só então eu estou preparando aqui quem? o mi menor daí depois eu faço um lá com sétima preparando quem? o ré menor sem abrigo então aqui é dois cinco atrás de dois cinco uma sequência de dois cinco um o samba galera gira em torno do dois cinco um eu preciso saber isso aí pra ir bem pra estudar pra tocar eu preciso saber não mas se você souber você vai evoluir mais rápido isso pode ter certeza absoluta mais uma vez no nosso curso você aprende tudo isso o link está aqui na descrição ó dois cinco do fá sol menor dó com sétima pra ir pro fá dois cinco do sol lá menor ré com sétima pra ir pro sol dois cinco do lá menor si meio diminuto mi com sétima pra ir pro lá menor e vamos pensar no dois cinco como se fosse o si meio diminuto só pra você saber que o dois cinco do si menor por exemplo é o dó sustenido meio diminuto fá sustenido com sétima tá vendo? então fora anota essa dica que é importantíssima fora os acordes do campo harmônico você que está aí precisa saber o dois cinco de caramba desses acordes fora os acordes do campo harmônico você que está aí precisa saber o dois cinco de cada um dos acordes do campo harmônico maior tá? anota essa dica é extremamente importante beleza Léo peguei aí e depois peguei também o dois cinco de cada um dos acordes Léo já dominei já decorei todas as tonalidades maiores as naturais né dó ré ré mi fá sol ac agora você precisa enxergar isso nas músicas analisar nas músicas porque claro fora isso fora o dois cinco o que mais de acordes que vai aparecer que não está ali no campo harmônico ó a gente tem conteúdos né como modulação empréstimo modal temos também acordes que vão estar ali os diminutos né que você precisa saber a função dos diminutos então essa é a parte que você aprende toda no método TAC desde o começo desde o zero dessa parte teórica né Léo mas eu estou começando agora no cavaquinho será que vai ser bom para mim? vai porque além de todo o conteúdo que tem também uma parte inicial uma parte de introdução a teoria você tem acesso vitalício a esse conteúdo e no método TAC é importante falar isso a gente não aborda nada prático a parte de batida a gente não faz a gente toca as escalas aqui no braço do cavaquinho a gente treina a sua percepção a gente treina o seu ouvido para você conseguir reconhecer um acorde maior para você conseguir reconhecer um acorde menor um acorde com sétima afinal de contas você quer tocar de ouvido aqui ó eu e você vou falar aqui no microfone você quer tocar de ouvido então você precisa treinar o seu ouvido você está treinando o seu ouvido? você está treinando a sua percepção? se você quer tocar de ouvido você precisa treinar o seu ouvido você precisa treinar a sua percepção e no nosso curso no método TAC você encontra exercícios que vão te levar até esse nível né vão fazer aflorar a sua percepção afinal de contas tocar de ouvido nada mais é do que você ouvir alguém tocar uma música você ouvir alguma harmonia sendo executada ali e você conseguir saber qual acorde está sendo executado né então galera fora tudo isso que a gente trocou de ideia aqui em quase 10 minutos de vídeo vem fazer parte do nosso curso que você vai evoluir muito muito cadê a apostila? eu estou procurando a apostila que não está aqui você vai receber uma apostila em pdf também tá? para você estudar no método TAC o nosso apoio o nosso que eu falo é meu e do Lucas no grupo do Telegram então todos os conteúdos e um conteúdo riquíssimo para você evoluir tá bom? estou te esperando o link está aqui na descrição qualquer dúvida me chama que eu te ajudo é vamos embora tchau tchau tchau